A história dos embutidos é curiosa. Conta-se que os antigos tropeiros precisavam fazer esta forma de conservação das carnes para ter alimento durante todo o percurso. E lá no Rio Grande do Sul, esta produção uniu e mantém um casal na roça. Além do chimarrão, a linguiça ou o salame são itens indispensáveis na mesa do gaúcho. Seria este o sabor da tradição no sul do país? Para o Charles, morador de Pelotas na região da Costa Doce Gaúcha, a levantar de manhã e comer aquele pão com linguiça, né? O café reforçado para o dia a dia da agricultura, né? A fabricação de embutidos já é uma tradição centenária, que está em constante evolução. Onde a família Gripe vive, na Colônia Triunfo, os embutidos foram a maneira de permanecer no campo. A Daiane conheceu o Charles no trabalho em um frigorífico. Até então, ele era fumicultor. Aos 12 anos, eu já estava no frigorífico, né? Ajudando o meu pai, que na época a minha mãe estava grávida, né? E aí eu comecei a trabalhar com ele. E aí da lavoura, eu fui trabalhar no matador. E aí de lá, teve a troca de olhares. Amor à primeira vista. E aí de lá, a gente se conheceu e comecei a ficar, namorar. Casamos em 2010, em 2012 abrimos a nossa agroindústria, em 2012 tivemos a nossa primeira filha, a Isadora, que hoje está com 11 anos. E daí só foi, né? Eu investi 350 mil naquela época. Hoje, do jeito que subiu tudo, nem sei o valor que vai, tudo que foi investido. De lá, já são mais de 10 anos produzindo embutidos. E a regra é clara. Higiene em primeiro lugar. Antes de entrar na agroindústria, tem que retirar os adornos, colocar o jaleco e deixar tudo limpinho. Além da higiene pessoal, outros cuidados também são tomados aqui dentro da agroindústria. Um deles é a análise da água, que é feita todo dia antes da produção. Que é verificar o nível do pH e o cloro dessa água. Para manter o ambiente controlado, é utilizado o ar-condicionado na temperatura de 15 graus. Conforme a gente vai pegando a carne da câmera de resfriamento, que ela vai para a mesa, eu já vou pegando ali os lotes dos sacos de carne. E das embalagens também, que é dos condimentos que vão, o número do lote. Eu vou anotando tudo para depois pôr em papel, para colocar em prática a nossa produção. E a cada três meses temos a análise dos nossos embutidos, que é feita a análise de água e a análise de linguiça também, a cada três meses. As portas são todas isoladas, tem a tela, tem embaixo da porta, a borachinha. Mas sempre tem aquela hora que escapa, às vezes, agora não, mas no verão, às vezes uma mosca consegue entrar. Então já tem aquele chamativo lá, o mata-mosca, conforme ela entrar, ela já vai procurar aquela lente, aquela luz. Ela vai chegar lá e vai levar o choque e vai ficar na bandejinha. Esse aqui é o esterilizador de facas, que ele chega a um grau bem alto, né? Porque na hora do corte ali, tu não pode largar a faca na mesa, ela tem que ser esterilizada. Então a gente vem aqui, pega o processo até para afiar a faca, a gente usa a chária e coloca de volta. Então ela está sempre esterilizada na hora de usá-la, né? E não tem bom embutido sem carne de qualidade. Para 50 quilos de produção da linguiça, 60% da carne é de paleta suína, ou pernil desossado, e os outros 40% carne bovina, sendo utilizada a parte dianteira ou também a paleta. Já tem aquela margenzinha de gordura e de carne, aí já fica um produto bem diferenciado, com a carne e a gordura já própria para embutidos. Aqui é o processo de recebimento da matéria-prima. Quando ela chega, ela vai para essa câmara de congelamento, onde ela fica armazenada a menos 12 graus. E depois, quando a gente vai produzir, a gente tira ela 2, 3 dias antes para colocar na câmara de resfriamento, onde ela fica em torno de 5 graus. Em seguida, a carne vai para o processo de corte, pesagem e moagem, junto com o tempero verde. E então, passa para o misturador, onde são adicionados temperos como sal, pimenta, alho desidratado, sal de cura, corante, o realçador e o fixador de cor. E então, a carne é colocada na máquina embutidora. Essas aqui são as tripas, tripa de porco e tripa de res. Ela vem salgada dentro das bombonas e ela passa por várias lavagens para tirar o sal e depois deixa na água para ela umedecer bem, para ficar macia, para fazer a linguiça. E aqui já coloquemos a carne e agora vamos fechar a máquina para começar a produção. A máquina fechada, vou liberar o ar dele. Vou começar usando a tripa de porco. A tripa de porco é mais fininha, mais sensível. E essa aqui é a tripa de res. A tripa de res já é mais grossa, já pode afirmar mais a linguiça. O processo de embutimento é como uma dança sincronizada, onde é preciso modelar cada peça. Depois, a Daiane fecha as pontas da tripa com a mão, para evitar que a peça fique preta com a entrada de ar. Daqui, a linguiça vai para o fumeiro, onde fica por cerca de dois dias em uma temperatura de 70 graus. A defumação dela é no carvão, não é nada de defumação artificial. É a moda antiga ainda, que dá o gostinho bom da fumaça na linguiça. Depois de defumada, a linguiça é rotulada e está pronta para ser vendida. No rótulo constam as informações de validade e os selos de qualidade que a agroindústria conseguiu ao longo dos anos. O que chega no mercado, a primeira coisa que vai olhar é no selo, né? O que tem nos condimentos, qual é a carne. A gente vendia só para o município de Pelotas, como a gente tinha só o selo de inspeção municipal, que era só pelo município. E aí a gente aderiu o selo do SUSAF, que para nós foi uma boa, né? Porque dá para vender em outros municípios, a não ser só em Pelotas. Fomos atrás do sabor gaúcho, do SUSAF e conseguimos conquistar todos eles. E hoje temos abastecido já todo o estado. O aumento das vendas é sinal de que, cada vez mais, os sabores de uma tradição antiga seguem ganhando espaço. Fazer salames e linguiças secas ou congeladas é um exercício de paciência e cuidado. E mais, uma arte. Vale a pena porque a gente, quando sai de casa carregado e chega nas feiras, é uma satisfação o pessoal chegar e olhar, bah, eu já comprei de ti, o produto é bom, eu quero levar mais.